Sétimo ano, Língua Inglesa, página 46. Activity 1, Reading Strategies, Let's Learn. Para ajudar na leitura de textos em língua estrangeira, para começar nosso percurso com a leitura de textos em língua inglesa, precisaremos utilizar algumas estratégias de leitura. Também encontraremos sinais ou pistas que os textos nos fornecem para podermos compreender assuntos que circularão em nossas atividades. Essas estratégias nos ajudam a ler com mais autonomia, com pouca intervenção do professor e com menos apoio de dicionários ou tradutores. Vamos conhecê-las? Utilizamos, além dessas estratégias mencionadas, o repertório de vocabulário da língua inglesa, que vocês foram aprimorando ao longo dos anos de estudo. Quanto mais somos expostos a uma língua, mais aprendemos. Portanto, neste período de distanciamento social, aproveitem para praticar a língua inglesa, ouvindo canções, assistindo a séries, com ou sem legendas, e jogando online. Scanning. Passar o olho no texto para uma compreensão geral do assunto. Scanning. Buscar por informações específicas para aumentar a compreensão. Prediction e inference. Analisar a organização, layout, figuras e mobilização do conhecimento prévio sobre o assunto do texto para melhor compreensão. Let's practice. 1. Leia estes dois textos para responder as perguntas a seguir. Texto 1. Imagem. Fotografia de duas embalagens laranjas de protetor solar com o número 50 escrito em branco, sendo um spray e outro em bisnaga, em um fundo amarelado na borda inferior uma onda na cor branca, um pequeno triângulo azul na borda superior com os dizeres na cor branca. Test IT-free. Na lateral uma faixa azul com os dizeres em branco. Sunscreen offered to buy one. Mais abaixo um retângulo com os cantos arredondados com os dizeres. Buy now. Abaixo os símbolos de três redes sociais. Sétimo ano. Língua inglesa. Página 47. Texto 2. Imagem. Página da internet. Acima quadrados coloridos alinhados na horizontal com nomes de segmentos alimentícios escritos em branco. Abaixo à esquerda uma fotografia colorida de um prato branco com um garfo atravessado na lateral. Dentro do prato cuscuz com tiras de frango grelhados em cima uma fatia de abobrinha. Um pequeno pedaço de tomate. Abaixo da fotografia um quadro azul com os dizeres. Serves. For adults. Preparation time. Five minutes. Cooking time. Ten minutes. Utensils needed. Chopping board. Chopping knife. Whisk. Mixing bowl. Grater. Wooden spoon. Ao lado receita. Lemony roast chicken couscous. Ingredients. For cooked chicken breasts. Sliced. Zest and juice of one lemon. 30 ml of olive oil. 300 g of couscous. 400 ml of hot low salt chicken stock. 250 g of cherry tomatoes. Halved. 50 g of toasted pine nuts. Methods. 1. For the dressing whisk together the lemon zest and juice and olive oil. 2. Place the chicken in a bowl and pour the dressing over it. 3. Cover and leave to marinate in the fridge for 10 minutes. 4. Place the couscous in a bowl and pour over the hot stock. 5. Leave for about 10 minutes until the stock has absorbed. 6. Mix in the tomatoes, nuts and chicken with the couscous and serve. 2. Como você chamaria cada um dos textos? Explique. 3. Sobre o primeiro texto, responda. A. Qual é a finalidade dos produtos que aparecem no texto? B. Quais meios podem ser utilizados para comprar os produtos? 4. Sobre o segundo texto, responda. A. A. Qual é o tempo de preparo do alimento? B. Esse alimento é típico do Brasil? Explique. C. Anote duas palavras do texto que são parecidas com a língua portuguesa e duas palavras que você já conhecia em inglês cuja escrita é diferente do português. Sétimo ano, língua inglesa. P. P. 5. Agora, leia estas duas receitas e, depois, responda. Imagem, receita 1, a imagem de fundo amarelo no lado superior direito, à frente de uma faixa laranja, os dizeres em marrom. Brownies recipe. Abaixo dos dizeres um desenho de um prato branco com um bolo de chocolate saindo fumaça, ao lado pequenos desenhos indicando os ingredientes em inglês. Butter 250g, chocolate 150g, organic cinnamon 5g, pastry flour 125g, mixed nuts 75g, vanilla 5g, sugar 225g, eggs 4 counts. Abaixo em um quadro amarelo mais claro e disposto em duas fileiras temos o modo de preparo em inglês. 1. Melt the chocolate in a saucepan over low heat. 2. Add the butter into small pieces and mix well. 3. In another bowl beat the eggs with the sugar. 4. Pour the chocolate, add cinnamon and vanilla and mix well. 5. Pour the mixture into a mold and spread over nuts. 6. Bake at 180 degrees for 25 to 30 minutes. Imagem, receita 2, desenho de uma folha branca com linhas azuis, com duas tachinhas vermelhas, uma de cada lado no canto superior da folha, escrito em preto e sublinhado. Chocolate chip cookies recipe. Abaixo os ingredientes em inglês. 3 cups flour, 2 teaspoons vanila, 1 teaspoon baking soda, 2 cups chocolate chips, 1 stpc salt, 1 cup sugar, 1 cup butter, 2 eggs. Nas duas próximas colunas temos o modo de preparo. 1. In a bowl, mix flour, baking soda and salt. Set aside. 2. Cream together butter and sugar. 3. Beat in eggs and vanilla until fluffy. 4. Mix in all ingredients and add chocolate chips. 5. Roll dough into small balls and place them evenly spaced on a baking pan. 6. Bake in preheated oven, 375 degrees Fahrenheit, for 8 to 10 minutes. 7º ano, língua inglesa. Página 49. A, avalie a forma como elas são apresentadas. Os elementos visuais das receitas, cores, figuras, imagens etc., colaboram para a compreensão do texto? Por que? B, observe o modo de preparo de cada uma delas. Quais palavras indicam ordem, pedido, instrução para o leitor? C, analise as propagandas a seguir e faça um levantamento das palavras que também indicam ordem, pedido, instrução para o leitor, imagem 1, desenho colorido de um galo branco com o bico bege, a crista e o papo na cor vermelha, ao fundo um círculo na cor azul à parte de baixo com folhagens verdes e abaixo em duas faixas laranjas, os dizeres. Eat Fresh by Local. Mais ao fundo o céu azul com nuvens brancas. Imagem 2. Desenho colorido com o fundo marrom, uma xícara branca, com o café saindo para fora da xícara fumegante, atrás um pote de vidro transparente com tampa azul, no rótulo escrito em branco, COFFEE, ao fundo grãos de café formam uma curva até desaparecerem da imagem, na imagem temos os seguintes dizeres. Good morning, drink good coffee, get more energy. Transformação da tabela em texto. Local food, coffee. Dê, em sua opinião, por que receitas e propagandas utilizam o modo imperativo para indicar ordem, pedido, instrução. Justifique sua resposta. Sétimo ano. Língua inglesa. Página 50. Activity 2. Cognate, false cognate and familiar words. Let's learn. No mundo das palavras. Para responder às perguntas da atividade 1, você precisou utilizar as estratégias de leitura que incluem o reconhecimento das palavras cognatas e familiares. Palavras cognatas, ou transparentes, são aquelas que têm a escrita e significados semelhantes ou iguais às da nossa língua materna. Exemplos. Chocolate, different, emotion, future, music, television, etc. Palavras familiares são aquelas que não são semelhantes à nossa língua, mas você sabe o significado. Exemplos. Teacher, blue, red, book, three, etc. Existem também as palavras falso cognatas, que são aquelas com grafias semelhantes às da nossa língua, mas cujo significado é diferente do que nos parece. Exemplos. College, significa faculdade. Fabric, significa tecido. Mayor, significa prefeito e assim por diante. Let's practice. Um. Analise este folheto e anote, em português, as seguintes informações. A, localização da pizzaria, B, número de telefone, C, horário de funcionamento, D, tamanhos de pizza, E, tipos de ingredientes, F, sabores de pizza, imagem folheto. Cardápio colorido, na parte superior com fundo vermelho em letras brancas. George's Pizzeria. We use organic fresh ingredients. Cheesy chicken, catupiry, cheese, all seasoned, chicken, onions and black olives. Hawaii, pineapple, mango, salmon, sliced garlic and ham. Veggie, mushrooms, garlic, olivers, onions, green peppers, cooked tomatoes. Margarita, tomato sauce, basil, parmesan cheese, fresh tomatoes and mozzarella cheese. Pepperoni tomato sauce. Pepperoni, fresh tomatoes, mozzarella cheese. Four cheese, mozzarella, cheddar, catupiry and parmesan, garlic, basil. Small 10, medium 15, large 20, we deliver, call 08-900-50173, open from 6p.m to 3a.m, best fresh pizza in London. Abaixo três quadros com fotos, à esquerda, uma pizza com pimentões sobre uma mesa cinza, e uma cabeça de alho ao lado, no meio duas fatias de pizza de queijo sobre um prato redondo de madeira e à direita três fatias de pizza com pedaços de tomates e cogumelos, em um fundo preto, fim da imagem. Sétimo ano, língua inglesa, p. 51, 2. Retire, do texto, as seguintes palavras e expressões. A, cinco palavras cognatas. B, cinco palavras familiares. 3. Encontre palavras cognatas nas seguintes fotos de menu e indique o que se pede. Imagem, menu 1. Desenho colorido de um cardápio com um fundo escuro, na parte superior do lado direito. O desenho de um lanche com pão recheado com queijo, presunto, tomate e folhas verdes, duas rodelas de pimentão. À esquerda abaixo, um sanduíche recheado com o presunto, tomate e folhas verdes, com uma azeitona em cima espetada em um palinto de dente. O cardápio está escrito em letras brancas e traz as seguintes informações. Fast food menu Sub Sandwiches Ham and Swiss $4.95 Combination $5.30 Chicken and cheese $5.75 Tuna and salad $6.20 Pepper and eggs $6.40 BBQ and cheese $5.75 Turkey and roasted $6.20 Club Sandwiches Ham and egg $4.95 Grilled beef $5.30 Grilled pork $5.75 Seat chicken $6.20 Turkey clubhouse $6.40 Veggie delight $5.75 Roast beef $6.20 Steak and cheese $6.20 Special sandwiches Chicken teriyaki $4.95 Vegetarian $5.30 Bagel club $5.75 Salmon salad $6.20 Extra cheese $6.40 Flat bagel $5.75 Ham delight $6.20 Imagem Menu 2 Cardápio colorido, de fundo branco com desenhos nas laterais, de cima para baixo, do lado esquerdo O desenho de duas pimentas, de duas pimentas vermelhas com a folhagem verde, embaixo um cogumelo na cor beige, abaixo cabeça de um peixe azulado de olho aberto, abaixo brócolis verde, abaixo aparece metade de um prato azul claro com dois ovos fritos, duas fatias de tomates e algumas folhas verdes. À direita de cima para baixo uma cebola na cor beige, embaixo um prato azul claro com um sanduíche com folhas verdes saindo nas laterais, embaixo uma folha de manjericão e depois duas pontas de cenouras laranjas, embaixo um rabanete roxo com folha verde. Os dizeres estão em preto um embaixo do outro. Menu Appetizers Cannelloni $10 Cajun Tofu $1 Roasted Cauliflower $12 Granola $13 Main Dishes Avocado Salad $20 Pan-Fried Tilapia $21 Stuffed Zucchini $22 Baked Catfish $23 Blackened Tilapia $25 Chicken Salt Imbica $23 Desserts Chai Seed Pudding $10 Fruit Salad $11 Blueberry Mix $11 Whole Grain Cake $11 Drinks Green Smoothie $10 Matcha Bubble Tea $11 Sétimo ano Língua Inglesa Página 52 A. Palavras Cognatas B. Palavras Falso Cognatas Ao menos duas C. Palavras Familiares Activity 3 Biography Let's Learn Você sabe o que é uma biografia? Biografias são textos que contam sobre a história de vida de alguém. Utilizamos as informações biográficas para conhecer mais a respeito das pessoas que admiramos, pessoas famosas ou pessoas que queremos conhecer um pouco mais. No caso das autobiografias, como o próprio nome sugere, o autor conta sobre sua vida. Nelas, é possível encontrarmos diversas informações pessoais, tais como, local e data de nascimento, nome completo, prêmios que a pessoa ganhou, além de gostos e preferências. Nesta atividade, você vai descobrir um pouco mais sobre a história de vida da jogadora de futebol Marta. Imagem, arte da capa de um livro, com o fundo cinza claro, foto antiga de cores avermelhadas de um rapaz em primeiro plano de cabelos escuros, jaqueta escura e camisa branca por baixo, com o semblante sério, abaixo os dizeres. Sétimo ano, língua inglesa, página 53 Leia a seguinte biografia. Lembre-se de usar algumas das estratégias de leitura que você aprendeu. This is Marta, Marta, by name of Marta Vieira da Silva, February 19, 1986, Dois Riachos, Alagos, Brazil. Brazilian athlete who is widely considered the greatest female soccer player of all time. Marta was a six-time winner of the FIFA World Player of the Year Award, 2006-10 and 2018. She was raised by her mother and grandmother and they were a family of two brothers and two sisters, Marta is the young one. Prevented from playing football with her male peers because of her gender, Marta began honing her skills as a young girl by kicking abandoned deflated footballs and improvised balls made up of wadded grocery bags through the streets of her small town. She eventually joined a local boys' junior team, for which she was playing when she was discovered at age 14 by a scout from Vasco de Agama, a renowned men's football club in Rio de Janeiro that was looking to begin a women's team. Marta also helped Brazil win silver medals at the 2004 Athens and 2008 Beijing Olympic Games. Texto adaptado de Htttps 2. www.britanica.com Biografia Marta Acesso em 07 Jun 2020 Imagem Fotografia colorida da jogadora Marta Vieira da Silva, em um campo gramado, com propagandas atrás em azul, de cabelos escuros presos, morena, camiseta amarela com o símbolo da Nike do lado direito, uma pequena bandeira do Brasil do lado direito e o número 10 sublinhado da cor verde, bermuda azul com o símbolo da Nike e o número sublinhado número sublinhado 10, em branco do lado esquerdo, meias longas brancas e chuteira vermelha e preta, a perna esquerda para a frente, e o corpo inclinado, os braços semi-abertos, em posição de jogo. Fim da imagem A, complete The bio card, in English or in Portuguese, with information from Marta's biography. Preencha o cartão biográfico com informações da biografia de Marta, imagem, fotografia da jogadora de futebol Marta Vieira da Silva, de cabelos escuros lisos, longos e soltos, morena sorrindo, blusa preta, terno azul marinho e um colar preto longo, segurando uma bola de futebol branca com detalhes coloridos, o fundo é cinza escuro. Fim da imagem Marta's bio card, full name, artistic name, date of birth, age, place of birth, profession, awards. Sétimo ano, língua inglesa, página 54, B Answer T, true Verdadeiro Or F, false Falso Marta é considerada a maior jogadora de todos os tempos, ela ganhou o prêmio da FIFA por seis vezes consecutivas. Marta é a mais velha de uma família de quatro irmãos, ela foi descoberta como jogadora aos 14 anos. C Find and extract some information related to the key words in the text. Encontre e copie algumas informações relacionadas às palavras-chave no texto. Grocery bags, local boys, junior team, Olympic medals. Sétimo ano, língua inglesa, página 55. 2 Do your bio card. Faça o seu cartão biográfico. Bio card. Nickname, full name, date of birth, age, place of birth, profession, achievements, activity for, the past and biographies, how to use the verbs, let's learn. Quando estudamos biografias, há uma predominância do tempo verbal no passado. Por isso, nesta atividade, vamos estudar um pouco sobre o passado simples. Simple past and surpassed simple tense. Em língua inglesa, existem diversos tipos de tempos verbais no passado, assim como em português. Para utilizar os verbos no passado simples em inglês, temos de classificá-los em dois tipos, verbos regulares, regular verbs, e verbos irregulares, irregular verbs. Nesta atividade, estudaremos os regular verbs na forma afirmativa, pois eles serão utilizados de modos diferentes se formos considerar as formas interrogativa ou negativa. São chamados de regular verbs aqueles que seguem o mesmo padrão, regra de conjugação. Em se tratando da forma afirmativa, na maioria dos casos, acrescenta-se a terminação EID. Observe as seguintes ocorrências mais comuns dessa regularidade e, depois, preste atenção às notas explicativas, tabela transformada em texto, em português, assistir, cozinhar, jogar, tocar, brincar. Verbo no infinitivo, não conjugado, to watch, to cook, to play. Verbo regular no simple past, watched, cooked, played. Sétimo ano, língua inglesa. Página 56. Imagem, quadro informativo de fundo branco, abaixo do lado direito o desenho de uma menina, sentada no chão com as pernas dobradas, branca de cabelos curtos e escuros, com tiara, camiseta rosa e calça jeans, mexendo em um notebook, do outro lado um vaso azul com dois ramos de folhagens avermelhadas, o quadro apresenta quatro quadros menores sendo a escrita do primeiro, quando o verbo terminar com a letra E, nós acrescentamos apenas o D. Love, loved. Ao lado o segundo quadro que diz, quando o verbo terminar com uma sequência de consoante mais vogal mais consoante, nós dobramos a última consoante. Stop, stopped. No próximo, se o final da sílaba do verbo não for tônica, nós não acrescentamos a última consoante, apenas o E de, Listen, listened. No último quadro, quando o verbo terminar com Y e for procedido de consoante, nós trocamos o Y por E e acrescentamos o E de, Cry, cried, let's practice. 1. Read the biography below and observe the use of simple past tense. Remember to use some reading strategies that you've learned. The King of the Queen Freddie Mercury. Imagem, fotografia colorida em primeiro plano, de Freddie Mercury, um homem moreno, cabelos escuros encaracolados, de olhos fechados, na mão direita segurando um microfone e este preso em um pedestal, a mão esquerda fechada um pouco à frente do rosto. Fim da imagem. Freddie Mercury, born Farrakh Balsara, September 5, 1946, November 24, 1991, was a British singer, songwriter, record producer, and lead vocalist of the rock band Queen. Mercury defied the conventions of a rock frontman, with his highly theatrical style influencing the artistic direction of Queen. Born in 1946 in Zanzibar to Parsi Indian parents, he attended English-style boarding schools in India from the age of 8 and returned to Zanzibar after secondary school. In 1964, his family fled the Zanzibar Revolution, moving to Middlesex, England. He studied and wrote music for years. Sétimo ano, língua inglesa, página 57. He formed Queen in 1970 with guitarist Brian May and drummer Roger Taylor. Mercury wrote numerous hits for Queen, including Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, and Crazy Little Thing Called Love. His charismatic stage performances often saw him interact with the audience, as displayed at the 1985 Live Aid concert. He also led a solo career and served as a producer and guest musician for other artists. Mercury died in 1991 at age 45 due to complications from AIDS. He confirmed the day before his death that he had contracted the disease, having been diagnosed in 1987. Mercury had continued to record with Queen following his diagnosis, and he was posthumously featured on the band's final album, Made in Heaven, 1995. In 1992, his tribute concert was held at Wembley Stadium. His career with Queen was dramatized in the biopic Bohemian Rhapsody, 2018. Imagem, fotografia em preto e branco, de quatro homens, da esquerda para a direita, homem branco, cabelos escuros, na altura do ombro e encaracolados de calça e blusa escuras e braços cruzados, ao lado homem branco, cabelos longos escuros de roupa escura, ao lado homem de braços cruzados, branco, cabelos na altura do ombro claros, calça e blusa escura e terno mesclado de claro e escuro, o último homem com o último homem com o corpo virado para o lado direito, branco, cabelos escuros na altura do ombro roupa preta e braços virados para trás. Fim da imagem Texto adaptado de www.https.com.br www.wikipedia.org www.wikipedia.org www.fredi.com.br Acesso em 8 Jun 2020 Vocabulary Boarding School Escola do estilo internato Songwriter Compositor Compositor Was Born Nasceu Sent Passado do verbo to send Enviar Lead singer Vocalista principal Singer Cantor Cantora Nanny Babá To die Morrer 2 Complete the table with information from the text according to what happened in these years. Preencha a tabela com informações do texto de acordo com o que aconteceu nestes anos. Tabela transformada em texto. 1946 1964 1970 1985 1985 1991 Fim da tabela 3 Write a keyword for the information given. Escreva uma palavra-chave para as informações fornecidas. Songwriter Singer And musician Band Sétimo ano Língua inglesa Página 58 Bohemian Rhapsody And we are the champions Diagnosis 4 Answer the questions about yourself Responda as perguntas sobre você. A When were you born? Quando você nasceu? I was born on Month day Year B What city were you born? Em que cidade você nasceu? I was born in C How old were you when you enrolled a school? Quantos anos você tinha quando foi matriculado na escola? I enrolled a school when I was years old. D Who was your first friend? Quem foi seu primeiro, primeira, amigo, amiga? My first friend was Five You are now going to write some biographical sentences. Take a look at the vocabulary to help you out. Agora você vai escrever algumas frases biográficas. Dê uma olhada no vocabulário para ajudá-lo. Transformação da tabela em texto. To play a sport. To color a drawing. To travel to another city. To use a cell phone. To watch cartoons. To visit some friends. Frase está arriscada. Example Last year I visited To visit My friends in Belo Horizonte. Sétimo ano Língua inglesa Página 59 6 Now, use the following timeline to write five important things that happened in your life in the past five years. Agora, use a seguinte linha do tempo para escrever cinco coisas importantes que aconteceram em sua vida nos últimos cinco anos. Imagem Desenho de fundo branco com uma larga estrada azul escura, sendo dividida ao meio verticalmente por, traços pontilhados brancos, com quatro curvas acentuadas, no início da estrada marcador na cor rosa 2019, com duas linhas ao lado, mais à frente, na primeira. Curva na cor lilás 2018, com duas linhas ao lado, um pouco antes da segunda curva, um marcador na cor azul 2017, com duas linhas ao lado, na próxima curva, outro marcador na cor verde 2016, duas linhas ao lado, na última curva, cor amarela com 2015, com duas linhas ao lado. Fim da imagem Activity 5 Memory and Resistance What can we learn from the past? Let's learn, a part hate museum. As lutas de algumas pessoas do passado podem nos ensinar muito sobre o tempo presente. Quando pensamos em museus, é comum vir às nossas mentes a ideia de que se trata de um espaço onde estão guardadas apenas coisas antigas. Podem até ser antigas, mas nossas memórias universais precisam estar bem guardadas para que sempre possamos aprender com a trajetória, da humanidade. Analise as fotos a 7º ano Você sabe o que foi o apartheid? Por que é necessário um apartheid? Apartheid, significando separação em Afrikaner, foi um regime de segregação racial implementado na África do Sul em 1948 pelo pastor protestante Daniel François Malin, então primeiro-ministro, e adotado até 1994 pelos sucessivos governos do Partido Nacional, no qual os direitos da maioria dos habitantes foram cerceados pela minoria branca no poder. Observe algumas fotos e a reprodução de um espaço em que a circulação e a circulação e a circulação e o uso de espaços públicos por pessoas negras na África do Sul eram absolutamente proibidas. Imagem, fotografia colorida, seis grandes pilares altos e finos brancos, com os dizeres em preto. Atrás uma estrutura de concreto com uma pequena janela, céu azul claro, imagem, fotografia de uma placa antiga de fundo amarelo com os dizeres em preto. For use by white persons, these public premises and TGE amenities that aired have been reserved for the exclusive use of white persons. By order provincial secretary. Ver gerbruic der blanks, hire the open bare persilam diger you a darven is ver die it's luet like gebruic van blanks and's. A plas provincial secretaries. Imagem, fotografia em preto e branco, parede de tijolos com duas portas com catracas giratórias, acima de uma porta uma placa branca com escritos em preto. Blanks, whites. Acima da outra porta uma placa branca com os escritos em preto. Knee, blanks, non, whites. Nesta atividade, conheceremos algumas breves histórias de vidas de pessoas que tiveram um grande papel na sociedade para combater o racismo, a violência, o preconceito e a violação de direitos humanos. Uma dessas personalidades é Albert John Lutuli, que lutou contra a segregação racial, Apartheid, na África do Sul e foi o primeiro africano a receber o Prêmio Nobel da Paz. Let's read, one. Read the following biographies. All of them received the Nobel Prize of Peace. Remember to use some reading strategies that you've learned. Leia as seguintes biographias. Todas elas receberam o Prêmio Nobel da Paz. Lembre-se de usar algumas estratégias de leitura que você aprendeu. Sétimo ano, língua inglesa, página 61. Biography one, Albert Luthuli, Albert John Luthuli, very often spelled like July, born approximately in 1898, July 21st, 1967, also known by his Zulu name Mvambi, English language, continuous reign, was a South African teacher, activist, Nobel Peace Prize winner, and politician. Luthuli was elected President of the African National Congress, ANC, in 1952. At that time, an umbrella organization led opposition to the white minority government in South Africa. Luthuli ended up serving until his accidental death. He was awarded the 1960 Nobel Peace Prize for his role in the non-violent struggle against the apartheid. He was the first person of African heritage to be awarded the Nobel Peace Prize. Luthuli was a lay preacher in KwaZulu-Natal, where Luthuli was lay to rest upon his passing in 1967. Adaptado de, https 2.com.br.em.wikipedia.org.br, wiki.com.br, albert, underline, Luthuli. Acesso em 12 Jun. 2020. Imagem. Fotografia em primeiro plano, preta e branco de Albert John, Luthuli, negro, cabelos curtos grisalhos, sorrindo, veste terno e gravata escuros e camisa branca. Fim da imagem. Biography 2, Nelson Mandela South Africa The Good News, Wikimedia Commons Nelson Rila Mandela, COSA, July 18, 1918, December 5, 2013, was a South African anti-apartheid revolutionary, political leader, and philanthropist who served as president of South Africa from 1994 to 1999. He was the country's first black head of state and the first elected in a fully representative democratic election. His government focused on dismantling the legacy of the apartheid by tackling institutionalized racism and fostering racial reconciliation. Ideologically an African nationalist and socialist, he served as the president of the African National Congress, ANC, party from 1991 to 1997. Adaptado de, https, www.wikipedia.org, www.wikibarra, Nelson, underline, Mandela. Acesso em 12 Jun. 2020. Imagem. Fotografia colorida em primeiro plano de Nelson Rolilala Mandela. Cabelos curtos brancos, sorrindo, veste uma camisa dourada, pessoas ao fundo. Fim da imagem. Biography 3, Desmond Tutu Desmond Mpolo Tutu, born on October 7, 1931, is a South African Anglican cleric and theologian known for his work as an anti-apartheid and human rights activist. He was the Bishop of Johannesburg from 1985 to 1986 and then the Archbishop of Cape Town from 1986 to 1996, in both cases being the first black African to hold the position. Theologically, he sought to fuse ideas from black theology with African theology. Adaptado de, https, www.wikipedia.org, www.wikibarra, Desmond, underline, Tutu. Acesso em 12 Jun. 2020. Imagem. Fotografia colorida em primeiro plano do Desmond Pilo Tutu. Cabelos curtos brancos, sorrindo, ele usa óculos de grau e veste uma camisa preta de gola alta, com detalhes em branco e rosa, ao fundo vitral colorido. Fim da imagem. Sétimo ano. Língua inglesa. Página 62. A, qual, deles ainda é vivo? Explique como você conseguiu chegar a essa informação. B, o que há em comum nas histórias de vida deles? Pelo que eles lutaram? Explique com suas palavras. C, o que as histórias de vida dessas pessoas têm a ver com resistência, memória e passado. Justifique sua resposta. Let's practice. 2. Escolha uma pessoa que tenha lutado contra o racismo, preconceito e violência e que, em sua avaliação, merece ter uma biografia registrada em inglês. Pode ser alguém famoso ou, de preferência, uma pessoa de sua comunidade. Em seu caderno, produza uma pequena biografia em língua inglesa dessa pessoa escolhida. Dê aos leitores informações principais do biografado ou da biografada. 3. Depois de escrever essa biografia, avalie se ela apresenta. Tabela transformada em texto. Question. Yes. No. Nome da pessoa biografada, data e local de nascimento e de morte. Se for o caso, principais ações contra o racismo, preconceito ou violência que merecem destaque. Prêmios recebidos ou destaques. Verbos no passado. Informações relevantes de forma breve. Biografias em quadrinhos. Comics. Quer conhecer histórias de vidas de mulheres africanas em quadrinhos? Acesse, https2.barraem.unesco.org.br Woman em África.br E, clicando no mapa, você poderá escolher algumas mulheres que lutaram muito por diversas causas. Sugerimos a leitura da história em quadrinhos Miriam Akeba. Sétimo ano. Língua inglesa. Página 63. Zanzi Miriam Akeba, 1932-2008, was a South African singer and a world-renowned symbol of the fight against the apartheid. After beginning her music career in her home country, she goes into exile in the United States where she gains wide recognition. Adaptado de, https2.barraem.unesco.org.br Woman em África.br Miriam, traço, Maqueba.br Biografia. Acesso em 12 Jun. 2020. Imagem, fotografia colorida em primeiro plano de Zanzi Miriam Akeba. Cantora negra, cabelos escuros e curtos, usa brinco de argolas douradas e uma roupa preta com detalhes beijas e dourados na gola. Segura um microfone preto cantando. Imagem. Arte da capa do livro Miriam Akeba, de fundo branco com o nome Miriam Akeba escrito no centro com letras azuis, abaixo o desenho em primeiro plano de uma mulher negra, de cabelo curto escura e chapéu beijo. Veste uma blusa vermelha com um lenço vermelho. Segura um microfone preto, em seus braços pulseiras douradas, uma banda ao fundo. Fim das imagens. Imagem. Quadrinhos. A história em quadrinhos com três quadros se passa durante o dia tem cinco personagens negros. Três crianças e duas senhoras todos vestem roupas coloridas. Que um, os personagens estão sentados em uma mesa de madeira retangular em cima da mesa. Um prato branco com balas coloridas, há uma grande árvore atrás, ao fundo grama e arbustos e uma casa de cor clara. À mesa estão sentados cinco personagens, da esquerda para a direita. Na ponta da mesa uma mulher negra conversa. Zaynel. Que dois, nesse quadrinho aparece a menina de regata rosa, a menina de blusa amarela, e a mulher de cabelo curto sentada na ponta da mesa que diz Well, I'll tell you a bit about me and tomorrow you'll come to my concert in Johannesburg, and I'll sing for you. A menina de blusa amarela olha para baixo. Que três, todos aparecem na mesa, a menina de blusa rosa diz sorrindo. Can't we go now? A mulher de cabelo curto responde sorrindo. You have to learn patience young woman. Disponível em www.https.unesco.org www.womanafricabarra sites barra default barra files barra pdf barra publication underline miriam por cento vinte maqueba underline em underline comic por cento vinte strip underline zero ponto pdf acesso em doze jun dois mil e vinte miriam maqueba comic strip cinco sétimo ano língua inglesa página sessenta e quatro let's listen caso você queira e consiga escutar canções, songs, com alguns verbos regulares no simple past tense sugerimos estas paradise the cold play link because you love me na voz e interpretação de Celine Dion link htps dois pontos barra barra www.youtube.com barra what ponto de interrogação v sinal de igual a d r b z um p maiúsculo v maiúsculo oito v maiúsculo e maiúsculo skater boy de Avril Lavigne link htps dois pontos barra barra youtube ponto bi barra 3 q maiúsculo v maiúsculo a g z maiúsculo t maiúsculo r x maiúsculo x maiúsculo w last kiss de Pearl Jam link htps dois pontos barra barra youtube ponto bi barra b u g maiúsculo v maiúsculo x maiúsculo y y maiúsculo y q x maiúsculo w w